ao Miguel Santos de macanudos.org que vem falar sobre comunicações de emergência e do plano 333 Miguel, estás por aí amigo? Tudo bem, por cá o áudio está bom? Está sim senhor, a imagem também Ótimo Deixa-me só fazer aqui uma coisa onde é que tu estás, estás aqui que eu acho que não pus Posso partilhar? Espera aí Miguel Ok Já podes por cá Ok, então A sala é tua Certíssimo, bom, antes de começar a partilhar, portanto o meu nome é Miguel Santos e estou aqui em representação do macanudos.org que é um portal de telecomunicações em Portugal É um sistema gratuito portanto as pessoas não têm que se inscrever Tudo o que fazemos é voluntário a bem de todos e é isso que tentamos fazer Somos um grupo relativamente pequeno que o organiza mas relativamente grande aquele que pode beneficiar deles Portanto, em quadrado eu não queria alongar muito vou tentar usar pouco tempo do meu tempo para dar mais tempo para perguntas e respostas que eu acho que nestas coisas deve fazer até porque falar telecomunicações era falar indefinidamente então eu vou tentar adaptar às perguntas que me fazem mas vou falar aqui de alguns pormenores e tenho um raciocínio vamos ver se chega àquilo que eu quero e que vá ao vosso encontro Portanto, nesse sentido começo por agradecer ao Paulo Guerreiro do Portugal Preparas Network sem ele eu não estaria aqui que se lembrou bem e fica aqui feito este agradecimento Vou então procurar como é que partilho aqui o ecrã Acho que não está indo nada se depois não Já está, já está Ok Não estou a ver o que é que está a sair Mas a gente já está a ver a tela Ok, certo Então pronto Está a sair, está ótimo Portanto Como já vos disse macanutos.org Eu vou falar de uma coisa que se chama o plano 333 É um plano de comunicações de rádio e de emergência Mas primeiro vou enquadrar como é que podemos chegar a esse plano Se eu estiver avançado Ok E a primeira questão quando se fala de comunicações e quando se fala de emergência porque eu vou falar de comunicações no âmbito da emergência Portanto, emergência é algo que acontece e que não estava previsto e que não queríamos que acontecesse No entanto temos que viver com ela Ora A primeira coisa é e se de repente não tivermos telefone ou ele não funcionar a internet também não Como é que contactamos com as pessoas com os nossos amigos com os familiares Como é que se faz? Aquilo que eu costumo dizer é comunicar é sobreviver Faz parte da sobrevivência a comunicação Não é a única coisa obviamente Há alturas em que faz falta tanto um pé de cabra uma navalha ou uma arma ou até um litro de água Mas em certas circunstâncias quem puder comunicar via rádio obviamente consegue sobreviver E é disso que eu vou tentar explicar Eu fiz agora aqui uma pequena alteração porque saiu uma notícia hoje há bocado que é isto Diversas regiões de Espanha e França estão às escuras esta tarde Isso foi hoje Um apagão que afetou centenas de milhares de pessoas em toda a Espanha O apagão afetou várias zonas de Portugal de norte a sul Portanto, estas coisas acontecem Houve um problema na interligação da rede de muito alta tensão E de repente Ok, já estou a ouvir ali um rádio Sim, senhora Já lá vamos Muito bom E sei E porquê que eu falo disto É que sem energia mais tarde ou mais teto ficamos sem telecomunicações E esse é o princípio do problema Há quem costuma dizer Ah, tudo são desafios Não se deve dizer a palavra problema Não, é um problema Vão lá dizer isso às pessoas que estão aflitas Elas têm um problema Elas não querem saber dos desafios Então quando falta a luz geralmente começa tudo a cair E os telemóveis também Eu não notei hoje Sinceramente eu não notei Mas pelos vistos houve Porque dizemos centenas de milhares de pessoas em toda a Espanha Isto não é uma coisa pequena E aconteceu Não foi nenhum grande azar Foi uma coisa que aconteceu Fará se fosse um azar muito grande Portanto A questão é mesmo esta Imaginemos que por algum motivo não há comunicações E agora? Estou sem comunicações E agora? E o que acontece geralmente é que nós temos uma grande dependência do telemóvel Habituámos a ele Conheço pessoas e não são tão poucas que nas poucas alturas que eu as vi felizmente sem telemóvel ou sem internet eu diria que elas estavam em pânico porque o seu comportamento começa a ser afetado pelo facto de não conseguirem comunicar com os outros porque geralmente tem uma porta ou uma janela aberta para a internet porque estão online Então o facto daquilo não funcionar já é uma causa de stress E o facto é que se aquilo não se resolve nos minutos seguintes e tende a ser permanente é como se tirassem uma parte da pessoa porque ela não sabe como é que vai lidar com isso Portanto é uma situação estranha mas acontece Depois acontece outra questão em termos de comunicações é que estamos habituados ao telefone e o telefone tem as aplicações e tem os nossos contactos e os contactos toda a gente Baseamos naquilo é raro quem sabe hoje em dia um telefone de código Então sair o telefone é um problema porque se não houver comunicações rede telefónica temos mas nem sequer conseguimos usar Mas no caso de uma emergência que se perdermos o telefone se ele nos for roubado ou se ele ficar danificado Portanto podemos perder as comunicações por vários motivos Não é só falhou a rede Não deem por garantido que o vosso telefone está sempre disponível um dia pode deixar de estar O que é a questão de não ter comunicações não é só um problema meu em que eu não consigo comunicar com alguém e então paciência vir-se sem isso ou mal ou bem posso viver que sem isso A questão é que os outros também não comunicam comigo E o facto de não conseguirem comunicar comigo pode trazer outras questões Portanto não é tão simples o estar sem comunicações E agora? O que se põe a questão é e agora? E agora eu ponho-nos um cenário de emergência só para podermos enquadrar como é que por exemplo as comunicações podem ser realmente úteis e a confusão podem fazer não ter Quando eu falo de comunicações obviamente são e já agora mostro para me estar aqui só a falar eu depois mostro mais tarde são estes radiozinhos estes walkie-talkies estas coisas pequenas e baratas trazer negócio depois no fim logo expulgo Mas imaginemos este cenário você está em casa descansado da vida a sua esposa ou o marido foi às compras à mercearia do bairro portanto ela foi a pé está perto não tem problema nenhum foi só fazer umas compras e o seu filho foi à casa de um amigo que até fica perto foi a um quilómetro pronto provavelmente pode ter ido de bicicleta pode ter ido a pé pode ter ido de alguma maneira ele não está perto nem está longe ele está por ali e acontece que por aí às 19 horas há um sismo grande obviamente uma coisa que deita abaixo uma série de prédios e outros deixam-se em mau estado e depois seguem-se alguns incêndios portanto temos aqui uma situação típica de caos agora como podem dizer oh Miguel mas isso vai acontecer claro que ninguém sabe que vai acontecer é apenas um exemplo neste exemplo e dada a severidade das coisas não há comunicações é muito provável que não haja comunicações e quando eu digo que não há é não há telemóvel não há internet não há nada e mesmo que o telemóvel funcione mal vai estar sobrecarregado e não adianta eu ligar para o 112 toda a gente está ligada para o 112 portanto vamos imaginar que nós estamos num prédio e o nosso prédio resiste outros não resistem portanto olhamos pela janela e a coisa está está mal lá fora a questão é e agora o que fazer? o que é que se faz neste cenário? porque sai de casa em busca da família porque a minha mulher está num sítio a filha está no outro mas se eu saio e se eles voltam? porque o que vai acontecer é que perante aquele cenário eles vão tentar falar comigo o telemóvel não responde provavelmente vêm para casa até porque a casa será um ponto relativamente seguro então se eu saio à procura deles eu posso não me cruzar com eles porque eles vêm à minha procura chegam a casa não está lá não estou lá eu e não está lá a filha ou o filho então começa a coisa a complicar-se depois portanto se eu tivesse um destes walkie-talkies pequenos e se eu soubesse usar e se eu tivesse comigo e mesmo que o alcance seja apenas de alguns 300 ou 500 metros eu tinha a hipótese de comunicar ter as notícias necessárias quanto mais que não seja para saber que estão vivos estão de boa saúde precisam de ajuda ou não mas já não há aquele stress de e agora como é que as pessoas estão? porque esse é um dos cenários difíceis é de repente não termos a comunicação com aquele de quem estamos e não sabemos o que é que se passa com ele e pode-nos passar tudo pela cabeça e há pessoas que não reagem bem a isso e numa altura realmente de emergência a coisa pode-se tornar muito complicada depois temos a questão de como é que se obter notícias porque obter notícias o rádio ainda deve funcionar ou eventualmente a televisão poderá funcionar mas dão-nos notícias gerais nacionais não nos dão notícias do nosso bairro ora se tivermos uma rede de comunicações via rádio com outras pessoas do nosso bairro ou limítrofe conseguimos ter a notícia do que está a passar ali precisamente naquele sítio que é o que nos interessa saber não me importa muito saber uma coisa longe o que eu quero é resolver o problema que está perto poder participar dele e até ajudar alguém e o facto de comunicar com alguém que está perto como salvar alguém que apenas precisa de uma ajuda humana e quando eu digo ajuda humana imaginemos alguém que está preso debaixo de um escombros em que duas pessoas não conseguem tirar de lá mas quatro ou cinco conseguem ora via rádio é relativamente fácil pedir a dizer venham aqui num estante porque temos que tirar uma pessoa daqui de outra maneira nunca ninguém sabia que era preciso tinham que gritar tinham que chamar mas naquela época o que vai acontecer e quando estamos no meio de uma emergência não dá para estar à conversa não dá para pedir muita ajuda porque a ajuda é pouca todos precisam de ajuda então é possível que tenha que vir alguém que está capacitado que tem saúde em condições que não foi muito afetado ou nada pelo que aconteceu da emergência em que diz ok nós os dois ou os três vamos aí ao sítio onde se acabou de dizer o que era salvar alguém só isso tem um valor e não tem preço no fundo é isso portanto quando eu digo que as comunicações ajudam-nos a sobreviver é ajudam-nos a nós e nós ajudamos os outros saber exatamente o que é que se está a passar ou então como ser salvo se apenas precisar de algo simples mas que não está ao seu alcance imaginemos que nessa catástro alguém esmagou um pé partiu um pé ou mesmo não foi nenhum traumatismo por via do sismo mas ele na sua tentativa de salvar alguém ou de correr ou de fugir realmente torceu o pé partiu o pé estamos a falar de alguém que não se mexe naquele cenário portanto é um peso morto é um problema criou-se mais um problema ele não ajuda ninguém ele precisa de ajuda se alguém via rádio perguntar quem é que tem umas canadianas em casa que possa ali levá-las porque geralmente alguém tem porque alguém já partiu um pé ou uma perna eu próprio já fiz isso de ajudar um primo em que quando ele recebeu as canadianas o mundo dele mudou porque ele estava na rua e não conseguia sequer voltar para casa estava na rua com o cão então num cenário de extrema dificuldade se alguém via rádio perguntar quem é que tem umas canadianas para trazer especificamente aqui a este sítio e se isso for feito para essa pessoa é como do dia para a noite ela de inválida passou a válida pelo menos anda pelo menos desloca já não é um peso claro que precisa de ajuda mas naquele momento aquela foi a ajuda possível e isso via rádio faz e se for de viva voz é difícil porque era preciso encontrá-lo depois alguém tinha que ir a casa perguntar quem é que tinha enfim não é o melhor cenário para andar nessas coisas e se o fizermos porque temos que fazer vamos perder muito tempo portanto em caso de emergência as suas competências em rádio e comunicações podem ser vitais é isso que nós tentamos fazer no Macanudos por um lado vemos que as comunicações são uma questão lúdica quem gosta de comunicações e participa e sentem-se bem em comunicações como outros gostam de carros e outros gostam de praia outros gostam de música as pessoas do Macanudos por norma gostam de rádio de rádio e comunicações mas quem souber nem que seja o mínimo e tiver o equipamento aumentem muito as suas possibilidades de sobrevivência em caso de emergência portanto se comunicar é sobreviver ora isso permite manter o contato manter o contato numa altura de emergência de sobrevivência agora vamos esquecer o cenário que eu disse pode ser um outro qualquer porque se tivermos que deixar alguém para nós irmos pedir ajuda e ele não se pode mexer ele vai ter que ficar sozinho ora se eu mantiver o contato via rádio ele vai se sentir apoiado isso em termos psicológicos é importante não só eu sei o que é que está a passar com aquela pessoa como ela sabe o que é que eu estou a fazer o que é que eu estou a conseguir há ali um momento maior de esperança porque temos uma hipótese de pedir ajuda a alguém via rádio e só essa esperança já é muito melhor do que saber que estamos aqui e agora como é que fazemos portanto mesmo em termos psicológicos saber que está alguém do outro lado via rádio é muito importante depois a capacidade de tomar decisões rápidas porque se eu falar com outras pessoas do meu grupo em quem me tive que afastar mas que me estão a relatar o que é que se está a passar no meio daquela emergência eu tenho informação muito preciosa para saber como devo atuar para aplicar as técnicas para chamar quem é a pessoa mais habilitada naquele momento portanto quando eu digo comunicações não é falar para o outro lado do mundo não é falar para muito longe eu falo de comunicações a curta distância para o meu grupo alguém que esteja ali se eu conseguir via rádio pedir ajuda e chamar para fora melhor ainda melhor e já vamos ver como é que isso pode fazer mas pensem sempre em comunicações para o próprio grupo se eu for ou quando estamos de uma forma individual tentar chamar quem nos puder ouvir e isso é o que vamos explicar mais à frente é como é que criamos uma rede suficientemente forte em que eu tenho uma hipótese de encontrar alguém que me ajude portanto quer seja para tomar decisões quer seja para tentar uma ajuda mais longe comunicar é sobreviver é isso que vos queria trazer aqui agora quem se quer iniciar nas radiocomunicações como em quase tudo na vida a primeira coisa que faz é bom vai à procura de uma solução e hoje temos a internet e há muita informação na internet a questão é como é que se procura procura-se no Google procura-se no YouTube vamos ver uma série de vídeos aí eu tenho mais notícias porque não é que a informação não exista mas a grande maioria é uma informação que não é útil aos estados atualizada ou não corresponde à realidade do nosso país eu estou em Portugal e existem imensos vídeos americanos mas a realidade americana é muito diferente da realidade portuguesa existem determinados tipos de equipamentos e frequências que nos Estados Unidos dão imenso jeito eu gostava de as ter mas em Portugal não há portanto não é uma solução parte dos vídeos que existem depois também noto eu que entendo de rádio portanto desde 85 que eu participo em comunicações de rádio por gosto por óbvio não a nível profissional mas mesmo por gosto e o que noto é que muitos dos vídeos que são feitos e que se dêem online claramente são por pessoas que não entendem de rádio ela sabe alguma coisa porque viu o vídeo de outro ou porque falou com alguém ela tem jeito para fazer vídeos mas ela não tem jeito para falar no rádio porque quando se comunica de determinada maneira quando se explica de determinada maneira percebe-se que aquela pessoa não sabe e portanto está a passar uma mensagem que embora possa ser útil ela não é muito útil é melhor que nada talvez vai despertar ali o bichinho mas tem alguma informação que não é certa ou é incompleta ou não simples portanto este foi um dos motivos que nos levou a abrir o portal macanudos.org porque é um site que existe no Facebook existe no Telegram existe no Zelo onde nós tentamos responder a perguntas ajudar a quem se quer iniciar nesta matéria porque é natural no início existem muitas dúvidas é mesmo assim e portanto nós temos de estar preparados para responder a essas dúvidas acho que fiz aqui uma agenda qualquer podemos ir? ainda está a partilhar? está, está, está estás nas quatro opções possíveis ok, exatamente portanto muito resumidamente existem quatro opções possíveis em termos de comunicações uma é a CV o CV a banda do cidadão e para quem está no Brasil que nos escuta a palavra macanudo é uma palavra que veio do Brasil que nós adotámos aqui em Portugal e macanudo é uma pessoa que é bem disposta é uma pessoa positiva é um macanudo então a pessoa que fala no rádio também se chama macanudo e daí nós optámos pelo nome macanudos.org é por daí que vem o nome quem fala no rádio é um macanudo especialmente no CV há muito essa palavra e uma das opções é o CV é uma banda livre não há nenhuma taxa a pagar não há nenhum exame é comprar o equipamento falar dentro daquelas regras perfeito depois existe o PMR446 que são aqueles equipamentos pequenos eu vou mostrar no fim portáteis também não existe nenhuma taxa a pagar existem em todo o lado são baratos têm um alcance pequeno mas funcionam dentro das suas limitações é uma coisa que pode ser transportada e que a família pode ter os miúdos também mexem e é uma boa aprendizagem depois existe o radiomador da parte do radiomadorismo eu geralmente deixo de fora porque quem é radiomador já sabe estas coisas já tem o treino suficiente para poder falar se as utiliza ou não isso já é com ele mas já conhece de rádios não me cabe a mim estar-lhe a explicar muito se quiser que pergunte mas depois existem as frequências privadas geralmente em VHF e UHF que são para grupos privados não são uma coisa que se possa dizer é bom para todos é bom em certas circunstâncias portanto o que eu quero dizer é que temos o CB e o PMR como solução de primeira linha para quem não é radiomador e é mesmo isso as soluções são o CB portanto dá para comunicações entre cidades porque o CB tem um alcance relativamente grande facilmente entre carros se fala a 10 km de um para o outro e entre cidades entre 50 até 100 km os portáteis aqueles equipamentos portáteis que nós gostamos no CB não são muito eficientes eles existem são equipamentos mais caros portanto eu consideraria que o CB é uma comunicação de média e longa distância não tanto para andar com ele na mão na mão ou à cintura por outro lado o PMR446 é um equipamento pequeno barato de curto alcance contem que aquilo fala entre 100 metros a 1 km na caixa diz que são 10 ou 15 km de alcance não se fie no que está escrito na caixa porque se eu estiver no cimo do monte eu consigo falar a 50 se eu tiver numa cabo eu consigo falar a 50 metros portanto é tudo como é que se pode utilizar bem esse equipamento e é isso que nós ensinamos agora há vários cenários em que as comunicações podem ser úteis a questão é que e nos cenários em que saímos de casa e se deixarmos tudo para trás é que tipicamente uma estação de CB está instalada em casa ou está instalada num carro e eu estou muito hábil nos rádios estou muito treinado tenho a minha estação está ótima até já sei com quem é que consigo falar mas a emergência quando aparece pode-me obrigar a sair de casa como estes rapazes e raparigas que vão ali então a minha estação ficou em casa não serve para nada se eu não levar um equipamento de rádio comigo não serve e até estas pessoas que independentemente do motivo que os leva a sair devem ter uma forma de comunicar interiores porque agora estão juntos mas algum vai à procura ou de água ou de abrigo ou de outra coisa qualquer como é que se mantém a comunicação então as comunicações de curto alcance mesmo o PMR é uma boa solução porque porque é uma solução muito melhor que nada ali não há telemóveis e mesmo em que os houvesse não é garantido que funcionasse as comunicações via rádio só dependem do emissor e do receptor não há rede eu falo de um ponto para o outro e se eu souber como é que isso pode fazer então eu aumentei muito a minha probabilidade de sobrevivência e quando eu digo sobrevivência não é só no extremo de se eu não tivesse o rádio teria morrido não é isso é que se eu tiver o rádio eu consigo sobreviver melhor aumenta o meu conforto aumenta a minha possibilidade realmente de sobreviver minha e dos outros obter comunicações é para mim uma questão que é muito fundamental é óbvio que eu digo isto porque a minha especialidade são as comunicações é o meu óbvio eu gosto há outras pessoas que gostam de outras coisas eu por exemplo tenho ideia como é que se pode purificar água mas é só uma ideia porque na prática eu só sei uma técnica mas há outras então eu posso morrer à sede pode acontecer ou posso morrer contaminado e o facto das comunicações ajudarem na sobrevivência se por acaso me vierem assaltar ou roubar ou incendiar não é as comunicações que me vão salvar a não ser que eu tenha tempo de pedir ajuda portanto nessa altura se calhar outras técnicas de defesa pessoal eram mais úteis a questão é que é um complemento portanto eu falo muito de comunicações porque é o meu tema não quer dizer que os outros não sejam importantes este é o meu tema continuando é um exemplo de um equipamento de CV montado num carro de um colega nosso e este carro portanto ele está equipado com este rádio para onde ele vai o rádio já está no carro ele não tem que pensar se vou levar desta vez ou não aquele rádio no sítio onde costuma ter o auto rádio não tem tem aquele CV e agora vamos vê-lo por fora aí está ele com a sua antena na bagageira e está num sítio alto porque ele neste momento estava a participar no tal treino do plano 3333 portanto é uma instalação permanente que é uma solução porque se eu tiver que sair de carro eu tenho o rádio e o equipamento sempre instalado agora queria mostrarmos aqui algumas engenhocas porque nós temos às vezes que inventar então à direita queremos que a imagem esteja ao contrário a caixa cinzenta foi feita de uma impressora 3D foi um sistema que nós desenvolvemos para ter o CV ter a bateria ter um relador de carga solar onde liga um painel solar e tem mais algumas fichas e ter um sistema transportável de rádio e à esquerda foi uma engenhoca feita há menos tempo que foi posto um equipamento dentro de um gerrycan de plástico que também tem uma bateria lá dentro tem um relador de carga solar que tem vantagem é uma pega é barato leva-se para todo lado e ainda hoje eu estive a participar no treino do plano 333 que foi às nove da noite com aquele rádio precisamente daquela maneira e portanto levei obviamente tive que ir para o cimo de um monte e levei e fui de carro mas é fácil pegar nele só para explicar que existem algumas engenhocas que nós fazemos que podemos melhorar e isso também faz parte do macanudos.org apoiar as pessoas que querem fazer os seus equipamentos querem fazer as suas experiências e porque em vez de estar a inventar a roda mais vale perguntar a quem já fez e até seguir os exemplos de outros porque como eu costumo dizer como é que alguém sabe se gosta de rádios se não participou em nada de rádios nem todos vão gostar de rádios a maioria não vai gostar de rádios não vai ter interesse por muito que acho que até pode ser útil na verdade não vai ter interesse mas vamos dar hipótese àqueles que gostam de se iniciar e de perguntar é isso que se pretende Ora uma das maneiras que nós temos na realidade e agora vou tentar adaptar isto mesmo à realidade de comunicar é por exemplo este grupo o 77 Rádio SOS de montanha muitos penso que já conhecem existem vários países também existem em Portugal e é como está ali se for passear para uma montanha se for para a floresta se for para o campo se for seja uma caminhada seja aquilo que for e se levar um PMR no canal 7 com o tom número 7 daí o 77 é provável que esteja lá alguém à escuta e a ideia é se houver uma emergência eu ter alguém que naquele canal é possível que esteja à escuta ou que está a fazer o mesmo que eu e eu tenho uma hipótese melhor de ser salvo é claro que isto resulta melhor se muitas pessoas estiverem à escuta na mesma frequência até de digamos que é uma prática saudável não usar apenas o equipamento em termos de emergência que é se eu vou por exemplo fazer uma caminhada para Sintra eu comunico a dizer que eu e o meu grupo vamos para Sintra estamos a chegar ou vamos chegar que somos por exemplo 12 pessoas que o nosso percurso vai ser este e que terminamos por volta das 4 da tarde e eu posso ir comunicando regularmente com alguém se esse alguém insistir obviamente e que esteja à escuta porque se chegado às 4 da tarde eu não disser nada vão chamar por mim portanto a ideia é essa se eu tiver uma emergência eu pergunto mas eu posso não ter hipótese de chamar então é sempre bom dizer que vamos que já voltamos onde estamos fazer algumas comunicações pelo caminho se isto for levado a sério é óbvio que resulta e numa altura pode salvar a vida de uma ou de várias pessoas portanto existe para quem tiver interesse este 77 Rádios SOS Montanha que é uma iniciativa que existe em vários países e existe também em Portugal e obviamente como é o Macanudes.ar tem uma parceria de divulgação para que mais pessoas possam conhecer porque é simples é ter é participar e são coisas como os rádios têm pouco alcance só funciona se existirmos muitos portanto é uma questão procurarem no Facebook e tentarem saber quem é que está em que local e comunicar lá está comunicar é sobre o vídeo e agora o motivo principal digo eu que me trouxe cá que é o plano 333 o plano de emergência 333 ora este plano não é um exclusivo do Macanudes nós não o inventámos ele existe nos Estados Unidos e há alguns sítios da Europa embora muito pouco implementados mas o plano 333 é aquilo que numa altura de emergência vos pode ajudar francamente e é isso que eu vou tentar explicar o melhor possível o plano 333 é uma rotina de comunicações para treinar e para ser usado em casos de emergência porque é que diz 333 porque ele é fácil de curar há até quem se lembra regra dos 3 não quer dizer a mesma coisa mas tem alguma semelhança porque é o número 3 então é no canal 3 de 3 em 3 horas e pelo menos 3 minutos a ideia é se eu tiver num caso de emergência nunca sabemos qual é mas num caso de emergência eu não posso estar no rádio durante muito tempo não estou de plantão ao rádio só porque é giro eu estou em emergência e não tenho tempo e os outros também estão provavelmente então para termos uma maior hipótese de comunicar com alguém de forma segura em vez de eu estar à procura das pessoas em algum canal porque é o sítio onde talvez a pessoa esteja talvez seja o canal 11 que é o canal de chamada de CB talvez seja o canal onde eu ouvi pela última vez talvez ele esteja à minha procura num outro canal onde eu costumo estar a ideia é vamos todos para o canal 3 então eu chamo no canal 3 e se eu tiver tempo e se eu tiver bateria deixo-me estar lá a escuta e vou chamando mas se eu tiver em termos de emergência e se tiver que poupar a bateria do rádio ou alguma coisa eu vou estar de 3 em 3 horas começo ao meio dia depois às 3 da tarde às 6 da tarde às 9 da noite por aí fora portanto de 3 em 3 horas e pelo menos 3 minutos antes e depois da hora se todos fizermos o mesmo temos uma maior hipótese de encontrar alguém de errado porque senão eu estava num canal que até podia ser o 3 eu chamava e ninguém me respondia chamava e ninguém me respondia daqui a 5 minutos ia fazer outra coisa quando eu saísse vinha outro a chamar e nem sabia que o lado tinha estado porque nos telemóveis é fácil nós sabemos se o outro recebeu uma mensagem sabemos quanto é que teve online o CB nos rádios não se sabe ou está ou não está ou ou viu ou não ou viu portanto nós adotámos o plano 3-3-3 implementámos-o em Portugal no CB em PMR é mais difícil porque como os rádios têm menos alcance também é possível é desejável mas não é não é mais fácil portanto começámos com o CB onde fazemos treinos todos os sábados às 9 da noite que foi o que fiz hoje precisamente para que as pessoas tenham um dia da semana onde possam ir treinar as comunicações como é que se chama onde é que chegam ter o seu rádio preparado e criar esta sequência de comunicações porque tudo tem uma lógica saber como é que o sinal chega a um certo sítio quem é que nos ouviu há pessoas a que nós não ouvimos e os outros não nos ouvem mas há alguém pelo caminho que faz esse serviço que costuma dizer que é fazer de relé portanto passar a nossa mensagem a outro e eu posso dizer que eu estou em tomar e falámos hoje para o Alentejo para o cercal do Alentejo que é longe que se faz eu por acaso ouvia a pessoa de lá ela não me ouvia mas por uma outra estação intermédia consegue-se que o sinal chegue lá então estas sessões estranhas são importantes para que na realidade quando acontecer nós estejamos treinados como eu disse funciona no canal 3 de tudo que tem a canal 3 pode ser o CB pode ser o PMF os barcos também têm canal 3 também se pode aplicar aos barcos em caso de emergência podem estar no canal 3 dos barcos os radiomadores não têm canais as frequências de radiomadores não têm canais portanto não se pode dizer que é o canal 3 dos radiomadores não existe nos radiomadores o que se faz é que há uma frequência convencionada para os países que o têm onde se faz o mesmo treino mas não têm propriamente o dito canal 3 nós aqui em Portugal o que fazemos é que temos o tal treino aos sábados às 9 da noite e primeiro comunicamos no CB em AM isto agora já para quem conhece um pouco mais de técnica o AM e o FM são os modos de comunicação dos rádios mais baratos mais simples digamos que qualquer rádio de 60 euros tem AM e FM o SB que é a banda lateral superior não são aquelas fichas o SB é um outro tipo de comunicação já são equipamentos mais caros nós começamos o treino sempre primeiro em AM para dar a hipótese de toda a gente participar e depois é que mudamos para o modo USB o SB tem um alcance muito maior é por isso que de preferência se faz a comunicação em banda lateral o nome técnico é banda lateral superior que é o SB em inglês aparece aí para em PMR fazemos no canal 3% o mais simples possível e portanto a cada 3 horas durante pelo menos 3 minutos siga este plano para melhor ouvir e ser ouvido experimento treino e ao menos a sua probabilidade de sobrevivência em caso de presença este é um dos aspectos fundamentais que é o treino não adianta ter um equipamento se não for treinado se não souber utilizar pronto e isto não é novidade para ninguém é como ter uma ferramenta de fazer fogo e não saber utilizar é como ter o melhor equipamento mas nunca ter treinado ou ter uma tenda e não ter montado portanto o treino faz parte da preparação para a sobrevivência isso não estou a dizer nada de novo e nas comunicações via rádio é precisamente a mesma coisa não é diferente em nada é ter o equipamento estar preparado saber utilizar e mesmo assim é preciso que alguém esteja do outro lado ora o que nós fizemos para complementar o plano 333 que não existia portanto isso foi uma invenção já nossa do macanudos.org foi que criámos um beacon é o nome em inglês em português é uma baliza nós criámos uma emissão que vai para o ar de 3 em 3 horas ou de meia e meia hora meia e meia hora é uma voz feminina 3 em 3 horas é uma voz masculina e dá um programa diferente portanto o que acontece é que é uma voz sintetizada é um computador que fala e que dá informações que podem ser úteis dá informações de temperatura previsão do estado do tempo dá algumas notícias dá alertas que nós escrevemos nessa plataforma e ele difunde pelo canal 3 do CV agradece a quem deu o contato em como receberam aquela emissão e é um meio de comunicação de broadcast portanto só emissão mas que pode ser útil em caso de emergência porque podemos pôr lá informações que possam ser transmitidas naquela aula e mais uma vez ele mostra que naquele canal existem as comunicações de treino portanto é uma maneira de eu ter uma emissão de meio e meia hora que me lembra que estou no canal certo qual é a hora em que eu estou e que me permite até afinar a minha antena ou o meu rádio porque o sinal sai sempre do mesmo sítio e sempre com a mesma intensidade portanto permite-me ajustar a minha estação mesmo que eu não tenha alguém com quem fazer esse ensaio e permite-me saber se estou naquele raio de alcance ou não e é uma maneira de nós nos lembrarmos que o plano 333 existe e comunicar é importante porque acreditem que eu não consigo dizer quantas pessoas conhecem o plano 333 nas nossas comunicações de treino não direi que aparecem não aparecem centenas de pessoas isso não às vezes aparecem 20 pessoas e já é bom outras vezes aparecem 10 mas a quantidade de pessoas que sabem que o plano 333 existe é enorme porque depois falando com elas elas dizem ah eu já ouvi falar é uma vez que estive lá eu já ouvi há pessoas que ouvem e não gostam de falar mas ouvem há outras que nos ouvem não em direto mas pelos equipamentos pelos STRs aqueles receptores que existem pela internet espalhados o Macanutos também tem um em que permite escutar então há imensa gente que ouve eu sei que eu hoje estava num STR em que estavam 4 pessoas eu era um os outros 3 não sei quem eram alguém estava lá a escutar portanto esta voz sintetizada lembra que o sistema existe diz para que é que é portanto quem vai a rodar canais no CB pode tomar conta de que aquilo existe e não sabia passa a saber que ali existem as comunicações de treino que é o plano 333 convida as pessoas a darem o relatório de recepção chamado QRK para nós também sabermos onde é que o sinal chegou e no fundo promove a participação porque o mais importante é participar depois a pessoa aprende a pessoa treina Foxtrot Bravo de Lisboa está-se a ouvir alguma coisa? está-se a ouvir alguma coisa? está-se a ouvir alguma coisa? o presente de Bolotim é emitido a cada meia hora no canal 3 da Banda do Cidadão com dados e informações atuais nacionais e vitais alertas assistentes pronto eu parei porque começaram os dois a falar ao longo de tempo portanto aquela era a parte da voz sintetizada bom a ideia do plano 333 é porque é fácil decorar 333 quer dizer qualquer coisa e a pessoa lembra-se um era o canal o outro era o tempo era 3 em 3 horas e o outro era pelo menos 3 minutos ok então isto está na cabeça de muita gente o 333 quando se fala quando se fala do 333 não é preciso explicar muito a pessoa recorda-se naturalmente porque é que tem a ver com isso? é que poupa energia nos walkie-talkies ou nos rádios que são alimentados a bateria riam todos na mesma frequência à mesma hora e estabelece um horário com oito comunicações por dia é o suficiente para termos a informação de alguém de comunicar especialmente para longe ter a hipótese de comunicar com alguém que não está perto de nós termos informação ou passar a informação portanto podem nos seguir no macanudos.org estamos no facebook no museu no telegram e eu agora ia terminar a partilha para passarmos a uma zona de perguntas e respostas e mostrar-vos aqui alguns rádios e ter aqui algumas considerações finais portanto se eu descobrir como é que se deixa de partilhar isto ajuda eu posso ajudar agora podes ajudar ok parar acho que já parei já parei praticamente portanto a minha imagem está a saber certo? espera aí pronto já voltamos à tua imagem tudo bem tudo bem tudo bem bom ok então força Miguel continua este é um PMR pequenino leva-se para todo lado até os rádios comprados no Lidl ao Mata Danos falam na mesma frequência muito melhor do que nada tem ideia que isto pode salvar a vida de alguém ou equipamentos mais avançados de radioamador com o tipo de possibilidade outras frequências ou ainda aquele equipamento que viram dentro do Jerry Can pronto é este com rádio que dá para usar em casa dá para usar em casa eu antes de me alongar mais gostava de saber se existe alguma questão alguma pergunta ok pessoal se houver questões para colocar aqui ao Miguel peço que levantem a mão para haver uma ordem dentro da sala ok basta clicarem aí no bonequinho para levantarem a mão se houver questões também na parte do Youtube quem está a ver no Youtube deixem aí que depois eu transmito ao Miguel qual é a questão ok temos então aí a Fernanda força ok CIRESP porque é que não funciona como não percebi o CIRESP o CIRESP não funciona mas o que é que diz que não funciona não funciona direto não funciona mais ou menos mais ou menos assim tem muito que andar não sei o que é que eu posso dizer sobre isso da primeira vez quando foi dos incêndios de Pedrago e o CIRESP falhou o CIRESP é uma rede digital olhando para uma antena daquelas torres telemóveis quando o nosso telefone fala ela está ligada a uma dessas torres mas as torres têm que estar ali interligadas entre si se eu tentar falar daqui para o Algarve o sinal tem que chegar ao Algarve e sair de uma daquelas torres até ao telemóvel se a interligação se quebrar eu não falo para o Algarve na rede GSM é muito mais complicada na rede CIRESP o que acontecia é que as antenas ficavam isoladas portanto aqueles que estavam ligados à mesma antena falavam os outros não falavam o caos foi aí foi aquilo que é dado como adquirido que sempre funcionou ou que nos venderam que funcionou no dia em que há uma emergência e deixa de trabalhar como é que se faz portanto porque é que deixou de funcionar a comunicação era feita por fibra óptica entre outras coisas e herdeu tudo portanto se herdeu não comunica tão simples como isso depois gastaram dinheiro em ter um backup via satélite e essas coisas mas há preciso ter o backup do backup além de que existem zonas remotas em valas onde o sinal não chega portanto o que é que falhou aí? falhou que em vez de existirem as redes que sempre existiram por uma questão de facilidade ou enfim de estratégia pensou vamos usar o CIRESP e este é que vai ser bom então se a única coisa que se está a usar falhar onde é que está o backup lá está parte das decisões humanas novamente outra coisa é que no sistema CIRESP também tinha as estações móveis não é no caso de uma antena faiada fixa eles teriam que ter alguma mobilidade para fazer o tal backup isso por norma portanto o CIRESP tem esses postos mas não tem não tenho visto assim um grande como é que eu ia dizer um grande uso nesses postos móveis não sei porquê não sei se é por uma questão de dinheiro não faço a mínima ideia os postos móveis são as estações de comando que de repente têm que se movimentar para algum lado a questão é que essas estações de comando têm que estar ligadas à rede na mesma estamos a falar de uma rede digital enquanto eu com um destes rádios ou um destes não tenho rede nenhuma portanto é até onde o meu rádio der os outros dependem da rede é um problema muito grande é que se a rede não funciona eles ficam isolados pelo menos na mesma antena não falam com as outras antenas com os outros postos que podem estar ali a 400 metros ou 500 metros ou um quilómetro o posto de comando tem o mesmo problema ele de repente perde a comunicação com uma determinada zona mas isso é quando há uma infraestrutura em que as comunicações dependem da infraestrutura temos esse problema daí entrarem os radiomadores quando tudo falha porque o radiomador fala para o outro lado do mundo pelos seus próprios meios desculpa interromper porque desta forma dá-me a sensação que Portugal está refém do radiomadorismo porque não se consegue confiar no CIRESP não é? vejo exemplos de outros países que têm infraestruturas completamente bem estruturadas não é? também os orçamentos permitem e que são independentes de privados de mel de PT a única coisa que eu vos posso dizer e por isso é que eu concluí que a solução estaria no CB para andar do cidadão ou no PMR precisamente porque pode ser usado por qualquer um não tem custo e só depende das nossas capacidades de comunicação a ideia do treino semanal do plano 333 é criar uma rede de pessoas não é uma infraestrutura de rádios de pessoas que têm rádio e enquanto isso existir a nossa sobrevivência está assegurada porque conseguimos comunicar uns com os outros e não uma infraestrutura que nos venderam isso é o telemóvel disseram você compra isto paga e tem acesso a uma coisa fantástica enquanto existir a rede se a rede desaparecer não trabalha nada as pessoas podem estar a 10 metros de distância e que um telemóvel não fala com o outro foi esse problema e também a questão de que poderia haver outro tipo de sensibilização para o povo num modo geral de começar a ter o conhecimento pelo menos da existência deste tipo de exercícios de rádio já desde as escolas os niños estar ali já ter algum contacto com o rádio tem a sua importância dentro da sociedade seja lá em que país for exato sim mas a ideia do macanudos.org é precisamente isso dar a conhecer aliás fizemos algumas coisas um bocado fora do vulgares mas que levam as pessoas a comunicar pessoalmente umas para as outras em que uma delas é que elegemos uma praia que é a praia de São João na costa da Caparica a quem batizámos de praia dos macanudos se forem ao Google está lá a praia dos macanudos então a nossa ideia é levar as pessoas à praia já que vão à praia e levam as famílias o Paulo já lá teve é ir à praia levar os rádios e falar de viva voz com outras pessoas que têm o mesmo interesse e é incrível aquilo que as pessoas contam do tempo do passado experiências que tiveram há 20 ou 30 anos e que não esqueceram e que foram úteis e a história e levam os equipamentos e explicam-nos aos outros portanto é arranjar maneira desde as pessoas se encontrarem pessoalmente preferência para terem o interesse aquilo que estava a dizer das escolas é importante porque se isto não for explicado ao pessoal novo como é que eles sabem que existe e como é que eles sabem se gostam uma das grandes dificuldades na parte do sobrevivencialismo é que eu gosto dos rádios para mim isto é ótimo mas a minha mulher pode não gostar o meu filho pode não gostar o meu grupo se no meu grupo eu for o único que tenho um rádio eu falo com quem só se for alguém fora do grupo portanto é importante que em todos os grupos existam mais do que um elemento que tenha esta competência de rádio porque senão a sobrevivência está ameaçada ok Miguel temos uma questão no YouTube que é se dá para comunicar entre CBPMR e PMRCB não dá são frequências muito diferentes uma é 27 MHz outra são 446 MHz portanto não é possível ok é uma pena mas não é possível eu próprio tenho uma questão a colocar mais direcionado não tanto aos rádios eu não sei se isso ainda está em vigor mas aquilo que eu sei há algum tempo é que quem tirasse uma licença de rádio a morrer tinha que estar dois anos sem comunicar achas que isso acaba por afastar mais pessoas que gostam dos rádios e de comunicações qual é a tua opinião sobre isso? eu não diria que é crítico não é isso que afasta as pessoas mas tenho aqui boas notícias para quem nos está a ouvir boa bem não acho que não é isso que afasta porque ela pode usar um PMR em que diz ah mas a comunicação é de curto alcance isto realmente não vai muito longe ok mas tem o CV portanto não há razão para dizer que não tem ou que não gosta não só se eu fosse radiomador é que era bom não é isso a maior parte das pessoas antes de ser radiomador foi CV foi uma grande escola portanto não é por isso mas é desencorajador saber que temos que fazer um exame que até é fácil o problema é que temos que estar dois anos sem falar é uma lei que inventaram há algum tempo atrás e então isso desencorajou muita gente se tornar radiomadora a questão é que essa lei está para ser mudada faço parte de um grupo de trabalho está de volta disso e há uma possibilidade de mais de 90% de que lá para outubro, novembro deste ano isso acabar e com notícias muito boas em que quem faz exame falem praticamente as bandas todas com algumas restrições mas falem portanto acredito e o Macanudos vai fazer por isso vamos ajudar muita gente a ser radiomadora a fazer exame porque o exame é fácil e isso vai aumentar a sobrevivência de muita gente porque de repente passam a ter equipamentos que andam na mão como este mas que não é um PMR que utiliza os repetidores que tem outro tipo de alcance que pode estar em casa pode estar no carro podem usar as ondas curtas e falar por todo lado boa boa acho que é desta que eu fico radiomador no final do ano isso vai ser possível acho que é desta que eu me torno radiomador vamos ver Ana Cone não é um topão como muitos dizem Ana Cone pessoal há mais alguma questão para colocar ao Miguel do pessoal que está aqui no Zoom alguém está a facilitar os crimes? não percebi o que é que queria dizer alguém está a dizer mas isso pode facilitar os crimes? eu depois vou ver as perguntas e darei as respostas e depois para os crimes isso não é preciso leis é preciso facilitar bom de qualquer modo nos meios onde nós nos movemos que seja o Facebook Telegram etc ponham as questões porque o principal é se não perguntarem não há respostas e não há e não há mais perguntas podem haver mais respostas as perguntas são todas boas ok o Carlos Cota levantou a mão força Carlos amigo já está agora então boa noite como já puderam ver eu sou o Carlos Cota Carlos de nome Cota de Alcunha todos nós temos uma Alcunha eu sou eu sou reformado e fui operador da rede antecessora do Ciresp e como aquela colega fez aí umas observações sobre o Ciresp eu queria meter a minha colher fui operador durante alguns anos da rede antecessora não tem nada a ver com o Ciresp nem conheço ou seja neste momento eu sou o Ciresp não sei falar de nada está aí o Miguel para falar sobre o assunto que eu não sei falar de nada porque não conheço mas a rede antecessora e depois o Miguel se quiser pegar no tema dá uma breve explicação sobre o assunto do Estado claro tínhamos os repetidores tínhamos uma rede tínhamos uma série de repetidores estrategicamente colocados eu estava na zona de Lisboa agora já não estou estava na zona de Lisboa e nós tínhamos ao redor de Lisboa três repetidores ou seja se houvesse uma falha é por um motivo qualquer aliás aconteceu na prática uma vez uma torre caído nós conseguíamos através de outro repetidor conseguimos falar com o país inteiro era uma rede que e já agora para o Miguel para o Miguel ficar por dentro do assunto era a rede da BT que foi considerada durante muitos anos a melhor rede de comunicações de Portugal tínhamos Sintra tínhamos a Rábida e tínhamos o Mundo Junto ou seja Lisboa estava cercada com repetidores que sempre que havia um problema qualquer inclusivamente de muito movimento de comunicações desativava-se um repetidor ativava-se outro e conseguimos falar para o Algarve para trás dos montes para o Minho fosse para onde fosse hoje em dia com o Sirespo pelo que sei não acontece já já há aí alguns alguns mas assim muitos desaparecidos com a energia solar mas nós usávamos as tais baterias e os carregadores de baterias ou seja as comunicações falhavam mas para nós falhavam muito tarde normalmente falavam-se para equipas com portáteis ou com móveis e falhavam muito tarde isto tudo apenas e só para dizer que o Sirespo para mim pessoalmente não presta embora não tenha conhecimento profundo sobre o assunto a rede anterior seria bastante melhor e poderia ter sido aperfeiçoado agradeço por terem-me ouvido e Miguel se quiseres pegar no assunto do repetidor estás à vontade Certo as estações comerciais seja a rádio táxis ou os bombeiros ou a polícia todas elas se baseiam em repetidores para aumentar a cobertura e as repetidoras obviamente estão estrategicamente colocadas no sino de montes normalmente quando eu digo que o radioamadorismo vai ter alguma revolução é porque os radioamadores têm imensos repetidores que as associações mantêm e montaram e que não são usados há imensos repetidores que não são usados portanto se pudermos fazer exame para radioamador vamos ter à nossa disposição uma rede enorme que nos permite comunicar de uma maneira incrível portanto isso é o futuro pensem nisto como uma boa opção futuro nós ajudamos Ok Miguel temos ali uma questão no Youtube que por acaso até é uma questão pertinente que é que tipo de energia alternativa tem quando se acabam as baterias nos repetidores ou nas nossas estações não neste caso vamos supor que estávamos a falar nos nossos rádios no caso de colocar-se aí a pecado de emergência que não havia eletricidade não havia essas panópolis de carregarmos as baterias que tipo de energias alternativas existe uma vez também é da tua área para carregarmos as baterias mal seria se eu realmente não tivesse isso não me conhece a minha área profissional é energias renováveis do solar fotovoltaico por gosto mas por profissão também eu estou-vos a falar de tomar aqui numa aldeia a 10 km numa casa obviamente tive que pagar a internet senão não tinha internet mas a luz é solar aqui não há faturas da luz portanto se acabar a luz eu nem note note que lá fora fica tudo escuro só isso aquele gerricano vermelho que eu mostrei tem lá dentro um regulador de carga solar portanto ele liga-se um painel daqueles desdobráveis e ele carrega a sua própria bateria quando vamos à praia dos macanudos é esse que levamos levamos o painel estendemos na areia e temos energia o dia todo embora a autonomia daquela bateria para pelo menos umas 7 horas mesmo em comunicação mas a energia solar é aquela mais abundante em Portugal portanto eu nem pensaria de outra maneira existem muitas opções os painéis solares estão mais baratos do que estavam e portanto temos desde o pequeno ao grande os rádios funcionam a 12 volts também tem essa vantagem portanto não é preciso grandes sistemas porque muitos deles foram feitos para o carro então qualquer bateria a 12 volts com um painel solar relativamente barato mantém-nos a falar para sempre boa bom estamos então a chegar aqui ao término do nosso dia do nosso segundo dia do primeiro congresso de sobrevivencialismo não sei se há aqui alguém no grupo que quer colocar mais alguma questão tem um minuto se não Miguel deixem umas últimas palavras para o pessoal e depois faremos então o fecho do congresso esta noite bom as últimas palavras é um convite a comunicarem-se connosco qualquer um destes meios que eu já disse porque comunicar é sobreviver venham pelo menos saber se desagrada que opções existem nem que se lembre mais tarde o 333 e um dia ligam o rádio no canal 3 nem que seja o PMR participem porque não há assim tantas pessoas que gostem de comunicações mas as comunicações são muito úteis e nunca se sabe quem é que gosta quem é que poderia ter não peço que venham a ser grandes rádio operadores sejam o mínimo e isso já é muito bom isso já pode ser muito útil para vocês e para todos portanto o Macanudos eu e o Macanudos quem faz parte dele estamos à vossa disposição para responder a todas as perguntas pode demorar algum tempo mas garanto-vos que vamos responder e vamos ajudar portanto grande grande obrigado a esta participação e fico ao vosso dispo Miguel eu é que agradeço mais uma vez a vossa presença a tua presença e trazeres aí o Macanudos também ao Congresso que também faz falta e pertence ao mundo do sobrevivencialismo que abrange muitas áreas e acho que foi mais um ponto a acrescentar ao Congresso por que que o o o o o o o o E aí